Móveis Planejados E modulados na cidade de Manaus E projetista muito capacitado Para fazer um projeto único para você Com sofisticação, requinte e design De acordo com o seu estilo E não para por aí não, viu? A Casonato também tem fabricação própria Com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados Tem prazo de entrega de até 25 dias Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria A loja da Casonato fica na Darcy Vargas Próxima ao edifício Sky Office no bairro da Chapada Aberta de segunda a sexta, de nove Às seis horas da tarde E no sábado, de oito ao meio-dia Vem pra Casonato Não perca tempo Agente a visita de um projetista Pelo 3645 5566 Onze horas e vinte e nove minutos Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente Pode ligar e participar pelo 3307-3951-3307-3952 E tem o nosso WhatsApp também 981-16-3529 Tatiana Sobrei, está bem Ainda bem que era só uma moto simulada Carlinhos, está tudo bem Daqui a pouco ela volta Cadê? Vocês gravaram aí? Coloca de novo a imagem aí Coloca a imagem aí pra mim Do momento em que ela colidiu com o veículo Na moto simulada Isso? Ou só de lado do ambiente? Gente, coloca pra mim aí Coloca aí, faz um repeteco da parada Aí vai aparecer o bicicleteiro Ai, Jesus! Gente do céu Em câmera linda O Cristiano Loureiro preparou a queda da Tatiana Sobreira Meu pai do céu Nessa hora Não, olha, nessa hora O cidomia era pra ter pego a expressão Do desespero da Tatiana Aliás, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Daqui a pouco ela volta Contando como é que foi essa experiência Dela ter colidido com o veículo Graças a Deus que foi na simulação 11h30 Você que está aí do outro lado A gente vai trazer pra você Informações lá de Parintins agora Gente, olha só Tadeu de Souza Vai trazer pra gente aí O balanço aí De como é que está aí Essa cabeça aqui direto Não era uma prisão da FDN? Em Nhamundá No extremo Amazonas A polícia prendeu Exatamente Prendeu um homem Enviado Olha só você Pela facção criminosa Família do Norte Para organizar um assalto na cidade Vamos aos estúdios da TV Em tempo em Parintins Onde Tadeu de Souza Vai trazer as informações pra gente Coloca na tela o Tadeu Nós vamos mostrar como o crime organizado Está chegando no interior do estado Este elemento É Messias Bittencourt Ele foi preso em Nhamundá Lá no extremo Amazonas Ele estava, segundo a polícia Fazendo uma sondagem Para uma ação Da facção criminosa Família do Norte Aqui na região do Baixo Amazonas Vamos conferir a matéria Messias Bittencourt Foi preso em Nhamundá Distante 383 quilômetros da capital O delegado daquela cidade João Vito Disse que Messias Que é filho da cidade Estava em Nhamundá A serviço da facção criminosa Família do Norte Que estaria planejando Uma onda de assalto Nos municípios de Nhamundá Barreirinha E Boa Vista do Ramos Em bota dessa informação Nós iniciamos um trabalho investigativo No sentido de identificar Os elementos ligados a essa facção criminosa Que pudessem estar localizados em nosso município Com o objetivo de levantar informações Para viabilizar esse tipo de atividade criminosa Na nossa cidade E aí, então Fazendo essa investigação Nós chegamos ao dado de que Encontrava em nossa cidade O cidadão de nome Messias de Tentu O Cumpriguinho Que é um membro reconhecido da FDN A cidade de Nhamundá Fica no extremo Amazonas E segundo o último censo do IBGE Tem 20.078 habitantes É o 35º município mais populoso Da região do Baixo Amazonas Veja só, Amaral Como é que está a situação Aqui no interior do estado Apesar da ação das polícias civis Da polícia militar Mas a bandidagem está vindo para o interior E segundo as informações Municípios como Parintins, Barreirinha Nhamundá, Boa Vista do Ramos Estão, vamos dizer assim Na mira das ações da bandidagem Aí da capital Obrigada, Tadeu de Souza Olha só a informação que o Tadeu de Souza traz pra gente Uma organização criminosa Planejando aí Porque é isso que essa facção aqui é Uma organização criminosa Planejando o ataque Nos municípios do interior Vejam vocês aí A que ponto que chega, né? A bandidagem E é a barca tudo É importante dizer É por isso que é importante O Ronda no bairro Ronda no bairro no interior Como fez aí a Secretaria de Segurança Junto com o Governador do estado E implementar o programa No interior do estado Porque o pessoal fica achando Que no interior é mais fácil roubar O pessoal fica achando Que no interior não tem polícia suficiente Porque ninguém trabalha lá Que prefere ficar na capital Que não sei o que Não existe isso Tanto não existe Que pra esse aqui a história acabou O delegado João Vista lá Trabalhando com o olho aberto Ligado na bandidagem Aí porque infelizmente O delegado tem que ficar ligado Na bandidagem Tem que entender mais de bandidagem Do que ele mesmo Do que os próprios bandidos Prender o cabra Que é de Inhamundá Veja você Que o Tadeu de Souza Trouxe a informação Aqui é filho da terra O cara é filho da cidade E quer acabar com a cidade Fazendo um arrastão Em Inhamundá Vejam vocês É que ponto que chega Em gratidão A desonestidade A deslealdade Com o local que mora E com as pessoas Que não tem Tem interior do nosso estado Principalmente em Inhamundá Que são 20 mil pessoas 27 mil pessoas Que foi isso que o Tadeu disse Na matéria Todo mundo se conhece Todo mundo passa Sabe quem é Aquele tipo de vivência De convivência de vizinhos Que você conhece a vida inteira Que já é da família Que você grita em casa Já vem o fulano Lá da esquina Para te ajudar Para te acudir Então nesses municípios Onde tu é pequeno E tem pouca gente Ainda aí Vivendo Todo mundo se conhece O cabra não tem perdão Não perdoa quem conhece Desde a infância Não perdoa quem Cuida aparentada Não perdoa nada Ele queria era fazer O arrastão Nos municípios lá Do extremo Amazonas Mas para ele A casa caiu O delegado foi lá Catou o caboclo Prendeu E agora não vai mais ter assalto Pelo menos não Pela mão desse daqui A gente espera Que o delegado continue assim Persistente Com esse instinto dele aí Para descobrir E antecipar Essas ações criminosas Para que elas não se concretizem E não tragam prejuízos Para as pessoas de bem 11 horas e 35 minutos Você que está aí do outro lado Muito obrigada pela audiência Ligue e participe 3307-3951 3307-3952 Volta para a capital Vamos trazer informações Para você Olha só essa situação Gente A polícia prendeu Uma quadrilha Que transportava drogas Da zona sul de Manaus Olha você Que está acompanhando Essa informação Você está vendo aí Nessa foto Seis homens E foram presos Na noite dessa terça-feira Quando eles iam Entregar o produto Para o estudante de direito Que é esse Que você está vendo aí Que é o Lucas de Brito Pereira De 22 anos Que se autonomeou Veja você Ele disse na delegacia Eu sou o playboy Do tráfico Veja você Um estudante de direito No celular dele A polícia Já identificou aí Várias mensagens Inclusive informações De quantidade de droga Que ele comprava E vendia Para colegas de faculdade Olha só a situação Quando o cabra Acha que está se livrando Que está salvando a vida Está entrando num buraco Porque tem um coleguinha Que ofereceu a droga E ele foi lá E aceitou Olha aqui Qual é o veículo dele Ivan Isso é um Honda Civic É? Eu não me lembro agora É um Fiesta Olha só o veículo do cabra Ele estudante de direito Em vez de botar a cara no livro Estudar dia e noite ali Para poder ganhar dinheiro Trabalhando honestamente Como advogado Advogado ganha dinheiro Se trabalhar honestamente Trabalhar direitinho Cumprindo seus prazos Ganha dinheiro Mas eu ganho meu dinheiro Como assessora jurídica Peraí Eu não ganho dinheiro Só com apresentadora não Me formei direito Mas tem minha parcela Também do meu trabalho lá Então você Que está na faculdade Em vez de se salvar Se condena meu cabra Que burrice é essa? Que burrice é essa? Vai se envolver Com o playboyzinho Do tráfico Né? Com o playboyzinho Do playboyzinho Do tráfico Para se drogar Em vez de estudar O pior dessa informação toda É que ele disse Ainda na delegacia Além de Depois que ele disse Eu sou o playboy do tráfico Depois que ele disse Eu sou o playboy do tráfico Ele disse Eu roubava dinheiro Da minha mãe Roubava dinheiro Da minha mãe Para poder financiar Essa minha negociada Esse meu comércio Ilegal Era isso Foi isso que ele disse lá Com ele foram apreendidos ainda Drogas Cartões de crédito Aparelhos celulares R$ 1.650 Em dinheiro E os dois veículos Na hora da ação da polícia Que encontrou aí Os seis Também foram apreendidos E todo mundo Os objetos e os homens Foram levados Lá para o oitavo Distrito Integrado de Polícia Vão ser processados Por associação para o tráfico E tráfico De drogas Para ele não tem mais faculdade E olha É importante dizer Que o pessoal Que está estudando aí Não tem só advogar não Pode fazer um concurso Vai se dedicar Estudar Tem muito salário aí De 20 mil reais Não tem mais minha filha Aí você pega e escolhe Uma bandidagem dessa Eu vou te falar uma coisa aqui Na hora que o cara Disse para você assim Deixa de ser careta Experimenta aí um pouquinho Tu não vai ficar viciado não Vai besta Cai nessa bicho burro Cai nessa Vai dar uma de homem não Vai dar uma de homem Só é macho Eu vou experimentar aqui Que é rapidinho Não vou ficar viciado Não que eu tenho controle Do meu pensamento Tem controle de nada Tu não tem controle de nada Porque se tu tivesse controle Tu virava pro cara e falava Meu irmão Quem manda em mim sou eu Tu não vai mandar em mim Eu não vou experimentar E pronto Esse é o cara que tem controle Essa é a mulher que tem controle 11 horas e 38 minutos Tatiana Sobreira vai voltar conosco agora Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Carlinho 11h39 Você que tem do outro lado Estou ansiosa pra saber Como é que Tatiana Sobreira se encontra Neste momento Se ela está abalada Ou se não está Está aqui ela Está tudo bem aí minha filha Está tudo bem aí minha filha Como é que foi aí esse negócio Teve acidente Tudo na simulação Tudo 100% Viu Márcia Depois gente Deu colidir Numa aula simulada Não resistindo Aqui no 7 No Centro Educacional de Trânsito da Honda A gente vem pra parte prática É agora e ará meu amigo Quero saber se essa mulherada Já sabe mesmo dirigir Porque mulher você sabe né Que tem todo um cuidado Todo um zelo Porque ela tem que passar um batom Tem que passar um perfume Porque mulher fedendo em cima de moto Não rola não Tem essa vaidade aqui também Frazão? Acredito que sim né Como toda mulher deve ter Deve ter Você é casado né Sim sim Você sabe que eu vou montar na sua garupa hoje Estou sabendo agora O Amaral vai apanhar quando chegar em casa Mas olha pra senhora esposa do Frazão Feliz dia da mulher É seu dia Dia internacional né Frazão? Boa ótimo Parabéns Parabéns Ele tá nervoso Ele tá nervoso Sabe por quê? Porque diferente do Amaral Eu não sei pilotar Mas a você que não sabe pilotar Esse curso aqui é pra quem sabe pilotar Para empresas Como é o caso da Manaus Trans Também do Manaus Trans Do serviço público E também algumas empresas Mas se pessoas quiserem vir pra cá Quem tem CNH Como é que pode chegar aqui? Vocês tem parceria com concessionárias ou não? Exatamente A gente tem parceria com concessionárias O motociclista comum Ele pode procurar a rede de concessionárias da Honda E se inscrever formando turmas E aí eles encaminham para a unidade de treinamento Onde eles executam o treinamento fundamental a princípio O Robson Claus é o professor de teoria e de prática Ele que puxa o cordão das meninas Que estão aqui em especial Em comemoração do Dia Internacional das Mulheres Ele vem com o pessoal do Manaus Trans E está fazendo essa aula aqui Elas já pilotam Mas essa aula é uma reciclagem De como você fazer a direção defensiva Também pilotando as motos Exatamente Tudo que é um aprimoramento Que já se faz na rua A gente tem novas dicas de pilotagem Técnicas de pilotagem São colocadas tanto na aula teórica Como na aula prática E o Robson puxa essa fila Dentro desse trajeto de cones Onde ele faz esses exercícios na prática Exercícios de curva, de frenagem, de postura Tudo isso dentro desse quadro Dessa pista de treinamento Eu já fui reprovada lá na minha aula, Frazão Na minha aula lá que eu tive de simulação Bati um curumi não Bati foi um carro Mas eu vou aqui com essas meninas Olha só Repara a pose Se dormir, vem aqui Não é nem quarteto fantástico A pose das meninas A chiqueza Do Manaus Trans Que eu gostei do estilo Tudo de óculos De mafiosa Ri, né? Aprenderam muito aqui ou não? Bastante O que você leva com a munição daqui? Principalmente a questão da responsabilidade no trânsito A questão da segurança Principalmente Porque os condutores de veículos Geralmente não respeitam o outro carro Imagina a moto Então a moto você tem que ter o cuidado redobrado Então isso com certeza A atenção, a questão da segurança É fundamental Vamos fazer assim Suidomi Eu tenho um pingo na tela Vem cá Tá chovendo Onde é o pingo? Vou passar a mão aqui Piorou? Piorou? Piorou a tela, né? Vai entrar suja assim mesmo Seu Zé Providencie aí um pano de chão Pra eu limpar esta Esta lente aqui Que tem um pingo Mas vamos fazer assim A gente vai parar o Robson Robson chegar aqui Só pra gente verificar Ô Frazão Eu não vou acabar o casamento não Viu? Robson Aqui nesse momento Você está ensinando a elas como o que? A gente está reforçando as técnicas de pilotagem Que foram discutidas Debatidas em sala de aula Curvas e frenagem principalmente Vamos jogar pra Márcia Porque agora eu vou na garupa Como é que funciona O piloto com O condutor com uma pessoa na garupa Quais são os cuidados? Primeiro cuidado é do piloto De saber que o garupa irá montar, tá? Então o piloto deve ficar com os dois pés No chão E com a mão no freio dianteiro Pra que a moto não tenha movimentação Nem lateral Nem frente e trás também E pedi que você viesse do lado de cá também Então Olha só Vindo pra cá Enquanto se domina em patela Pega aqui por favor Vou subir na motoca E vamos entrar assim ó Márcia é com você Obrigada Tatiana Sobreira O pessoal está ajudando mesmo Tatiana Segura lá o microfone e tudo 11 horas e 43 minutos Ela traz aí a informação pra vocês Que ela agora vai andar na garupa Depois da colisão que teve No simulador lá Ela resolveu ir na garupa Vai dar uma volta Porque o Amaral Augusto Da última vez que foi Deu um show Que ele espizinha O Amaral espizinha Nunca viu a pessoa pra saber Que cérebro é aquele Mas tudo bem Está lá e está o Gabriel da Cachoeira Pra trazer informação pra gente E daqui a pouco A gente volta ainda com a Tatiana Diretor de lá Daqui a pouco ela vai A gente vai finalizar aí Com a Tatiana Sobreira E vai trazer informações E como é importante isso Você viu a gente lá do Manaus Trans Dizendo que não respeitam nem os carros Tem condutores que não respeitam nem os carros Imagine você respeitar as motos É interessante que eu estava ontem no trânsito lá Eita que salpete Está fazendo a limpa lá Está arrumando os móveis lá do céu Está uma barulheira danada aqui Está chovendo Está chovendo aí Olha só o trovão Está chovendo é só o trovão O negócio está pegando fogo aí fora Ela está pegando água Aí fora E eu fui tentar sair Mudar de mão Rapidinho pra contar essa história aqui Até o diretor me informar O que eu vou chamar depois diretor Diz aí depois o que eu vou chamar Pra poder vocês aí do outro lado saber Eu fui tentar mudar a faixa O homem que estava atrás Deu um sinal de luz alta Eu pensei que ele tinha me dado Parou, diminuiu E deu uma luz alta Eu pensei que ele ia deixar eu passar Que nada Ele estava dando luz alta Não vou deixar você passar não minha filha Quando eu tentei Voltei com tudo Me deu um sinal assim Que eu estou tentando descobrir Que sinal de trânsito é esse Dentro do carro Porque o caboclo Fez ali um negócio Um desaforo pra mim E nessas horas A gente tem que pensar A gente tem que pensar direitinho Aí como é que a gente vai reagir A melhor coisa aqui É fazer uma oração Reza pela pessoa Pra passar e pronto 11h45 Traz a Tatiana de novo aí Que já está toda preparada ali Com capacete Toda show Tatiana vai lá Totalmente Totalmente preparada Agora é ará Tu és casado, Robson? Sim, sou casado Eu vou dar uma rocha aqui, tá mano? Fique à vontade Eu vou arrumar o medo desse mundo Presta atenção A você que é passageiro Você aja assim, olha Pega o caboclo pela cintura E arrocha, mano Porque senão você cai Principalmente se for assim Magro, elegante Feito eu Robson Vamos lá, meu amigo Ai, que medo Seu Zé Que medo Seu Zé Que ui Robson São Isso O Que medo Tudo Têm Co... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos conversar aqui com as meninas também, Márcia Frazão. Ah não, Robson, é Klaus. Descendência suíça, né? É isso mesmo. A gente vê aqui as meninas que já estão acostumadas a pilotar nas ruas de Manaus, certo? E também a fiscalizar. Qual a maior dificuldade na abordagem aí com as mulheres? Você já trabalha há quanto tempo no Manaus Trans? Três anos e meio. Qual a maior dificuldade, as maiores infrações que você encontra com o público feminino? Na verdade, nós mulheres, nós temos uma diferença para os homens que é um ponto positivo, na minha opinião. Nós temos muito mais cuidado, muito mais atenção. Só que é um grande desrespeito com muitos condutores mal educados, que eu posso falar assim. Você pode estar ocupando aquela faixa da direita, que é exclusiva para motociclista, né? Para veículos que vai transitar lento, veículos de maior esporte. Só que os condutores, os demais condutores, não tem esse respeito com motociclista. Ou seja, numa passagem que tem que manter uma distância mínima de um metro e meio, isso não há. Eles passam muito próximo. E nós mulheres, realmente, há um medo maior. Um momentinho, repete. Mulheres, há um medo maior? É, porque é aquele cuidado, né? É aquele cuidado de andar mais devagar, procurar andar mais na faixa da direita, só que... Tem que falar que a gente é mais bonita, né? Muito mais bonita. Mais educada. Mais educada, com certeza. Mais maravilhosa. Mais maravilhosa. Por isso que a gente tem o Dia Internacional das Mulheres, né? E é isso aí, mulheres, vamos para frente, vamos ocupar mais espaço. E as mulheres do Mato Ronda estão de parabéns aqui. Mulheres guerreiras que trabalham no sol, na chuva, empurrando os veículos na rua. E é isso aí. Mas olha, vale lembrar também que aqui no SET, que é o Centro Educacional de Trânsito da Motoronda, aqui eles praticam também, não somente a parte educacional, mas também o melhor conviver também socialmente, né? Eu retorno com você, Márcia, diretamente daí dos estúdios, mas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que no programa agora você vai ver ainda muitas matérias. E Momentos Especiais, feito este. Eu volto aí contigo, Márcia. Tchau, tchau. Obrigada, Tatiana Sobreira. Olha só que legal, né? E que legal principalmente essa conscientização aí dela, de dizer que a mulher cada vez mais tem que estar no mercado de trabalho e atuando em papéis que antes eram comumente vistos aí somente com homens à frente, né? E a gente traz aí a mulher que é dedicada, que é atenciosa, que quando sobe na moto fica preocupada, porque é mãe de família também, na maioria das vezes. Se não é mãe de família, tem aquele instinto materno aí e acaba cuidando do trânsito como um todo. Cabe a nós, condutores de veículos, né? Que não somos condutores de motocicletas aí, de veículo aí de quatro rodas, né? Automotor aí de quatro rodas. Então, respeitar tanto os motocicletas, os motociclistas, né? E as motocicletas, quanto as bicicletas também, né? É importante que ela disse aí que tem que ficar um metro e meio afastado aí das motos. Essa é a mesma distância aí, é um metro e meio também das bicicletas no trânsito. E respeitar quem tem essa opção de andar de bicicleta, ir de bicicleta aí pra casa, trabalho, né? Andar por esse nosso trânsito aí sem poluir o meio ambiente. E principalmente essas mulheres aí que estão no trabalho, como ela disse aí, sol e chuva. E, gente, botar essa roupa aí no calorão nosso não é pra qualquer uma não, viu? É uma sauna que elas já fazem aí automaticamente. Parabéns às mulheres que estão hoje lá estudando ali, sendo treinadas no Centro de Educação de Trânsito lá da Ronda. Ok? Vamos lá, minha gente, são 11 horas e 50 minutos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, show de bola. 11 horas e 51, você que tá aí do outro lado pode ligar e participar conosco pelo 3307-3951-3307-3952-981-163529. Vamos lá que eu tenho dica pra você que tá aí do outro lado. Vem aqui comigo. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não, viu, minha gente? Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Veja como o Varicel funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não se esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça a Varicel, não troque de produto, troque de farmácia, viu? Você encontra Varicel em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias. Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica, Farmabem. 11 horas e 52 minutos, você que está aí do outro lado, acompanha, fica com a gente. A gente vai com um rápido intervalo, já já a gente está de volta. Enquanto isso, liga para a gente, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, uma mensagem de voz, uma foto, um vídeo. A gente está aqui para manter contato com você. Vamos ali rapidinho beber uma água, daqui a pouco a gente está de volta. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?